Faço duas voltas e passo essa daqui por dentro. Ah, não acredito Diego, você tá fazendo isso. Ué, caiu. Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Jana e esse é o meu canal Vem Com A Jana. O vídeo de hoje é um mini tutorial de como você pode montar a rede na trilha de uma forma bem fácil e bem prática. Então assista até o final que eu tenho certeza que você vai sair correndo pra comprar uma rede e vai levar na sua próxima trilha, tá bom? Já deixa seu like aqui, se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito e acione o sininho, tá bom? Vem com a Jana! Olha que delícia! Eu te digo que foi a minha melhor aquisição, porque apelidada carinhosamente de Jana Banana, ela se tornou a minha companheira das trilhas. E depois de compartilhar algumas imagens e uns grupos de trilha, também no Instagram, no Facebook, algumas pessoas me perguntaram, Jana, como que monta essa rede? Será que eu consigo montar? E foi por causa disso, atendendo a esses pedidos, que eu fiz um mini tutorial de como montar a rede. Bom, eu vou ensinar a montar essa rede aqui, ó, que é uma rede da Queixua. E essa rede aqui, eu sempre aconselho a comprar essa daqui pra duas pessoas, porque ela vem mais completinha, ó. Ela vem com mosquetão e já vem com as fitas pra pegar na árvore, tá bom? Eu vou mostrar como é que monta. É muito, muito, muito fácil. Qualquer pessoa pode montar. É, tudo vem aqui dentro, ó. Tá vendo? Você já pega as fitas e a rede também tá aqui dentro. Como essa árvore que eu escolhi é fina, eu vou passar duas voltas, mas não precisaria ter duas voltas, tá? Eu passo aqui a primeira volta, a segunda, e aí passo aqui, ó, por dentro. Por dentro. Aqui, ó. Tudo por dentro. E ajeito aqui. Pronto. E essa daqui, ó, já tá firme. Agora, eu vou pro outro lado e já levo a rede. Nesse lado aqui também eu vou fazer duas voltas. Aí é bom ajeitar aqui, ó. Pra ficar retinho, pra rede não ficar soca na hora que a gente for. Agora, ó, eu pego aqui o mosquetão, prendo mais ou menos no lugar que eu acho que tá bom, tiro a rede de dentro do pacote, pego esse outro mosquetão aqui e levo pro outro lado. Aí observe, tá vendo como ficou curto? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar nesse aqui. E aí, ó, a rede ficou baixa. Então, a gente ajusta nesse, nesse enlace com a árvore, porque essas que eu peguei são bem baixinhas. Aqui ficou o saquinho, que depois a gente devolve a rede dentro, eu não tiro. E do outro lado aqui tem uma bolsa, tipo, pra botar celular, óculos. E agora é só tentar e... Pronto! E o legal é o visual. Olha que delícia! Muito, muito legal! E aí, você gostou desse vídeo? Se gostou, já deixa o seu like. E se não tiver inscrito no canal, eu já te peço pra se inscrever e acionar o sininho para que você possa receber a notificação do próximo vídeo, tá bom? E eu tenho certeza que depois de assistir esse mini tutorial, você vai sair correndo para comprar a sua rede e utilizar na próxima trilha. E se esse vídeo foi útil para você, eu já te peço para compartilhar a sua experiência aqui nos comentários, para que eu possa saber o seu interesse e produzir mais conteúdos como esse, tá bom? E se você gostou desse vídeo, eu já te peço para... Caiu! E se você gostou desse vídeo, eu já te peço para... Caiu! Faço duas voltas e faço essa daqui por dentro. Ah, não acredito, Tia! Cara, tá muito calor nesse quarto. Esse cenário improvisado tá me matando. Tchau, 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 tchau! Faça o que te faz feliz. Vem com a Jana! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Legenda Adriana Zanotto